E aí galera Vou fazer aqui Mais uma demonstração aqui Um vídeo tutorial De Suzano de Dark Uchiha Então vou fazer aqui Suzano de Dark Uchiha Que eu vou estar postando aí no blog Para vocês Para os fãs aí de Dark Uchiha Então vocês baixem aí Façam o download E adicione todos os arquivos Vai vir uma animação Onde você vai ficar com essa pose De Suzano bacana Com as pernas abertas aí Também Vai ter lá o models Para vocês adicionar os efeitos Adiciona tudo Uma pasta TXD que também está lá dentro Adiciona lá o Curtissene E o GTA 3.img Os dois lá Curtissene e o GTA 3.img Vocês adicionam Da mesma forma que eu ensinei Lá no meu vídeo tutorial Que está na primeira página Do meu blog De instalação Você tem que instalar daquela forma Para dar tudo certo Em um GTA original Então Tomem cuidado E deixa eu demonstrar uma coisa aqui Como vai estar modificando também as flores Aquilo que está girando ali como se fossem umas pedras É o que vai adicionar Para funcionar corretamente Não se preocupe Caso vocês vejam isso aí no seu jogo Isso é normal São as flores Eu adicionei também Aquela Aquela arma ali Que está girando aqui Que é a espada de Madara Essa daqui eu adicionei também Para vocês aí Já é um bônus meu Se vocês baixarem o meu Suzano Vocês vão ter aí de brinde Essa espada aqui Eu vou até deixar nas costas dele aqui E Para começar Vocês Primeiro Apertem a tecla M Como Os outros Suzano Que eu já postei aí Que eu já editei aí Que eu postei aí Então Aperte a tecla M Para aparecer o personagem Madara Uchiha Já está aí O personagem Com o olho preto Repare que ele está normal Eu editei a cor dele Da roupa Do cabelo dele Para deixar negro É o melhor skin Que eu achei até o momento Então eu já vou postar Esse aqui Que é o meu melhor Que eu tenho Tem uns aí Que está todo Parece que está quebrado A roupa dele Então Vou postar esse aqui Que está bem mais Feitinho Redondinho Ele vai ficar perfeito Com O meu NB Series Que está lá na Logo Na parte de Pad and Skin Vai ter o NB Series Lá No meu blog Então vocês baixam NB Series E usam Para ficar bacana E agora Para selecionar O segundo Do personagem De Dark Uchiha Onde ele vai estar Com o olho de Sharingan Que eu também editei As cores da roupa Junto Igual esse Vocês apertem A tecla M De novo Bacana O olho dele Já está De Jaringan Bacana Está bem perfeito Esse 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 skin Dele aqui E para fazer O Suzano Caso vocês Queiram andar Com ele Porque ele vai ficar parado Pode ser que ele fique parado Aí Você aperta X Que ele vai andar Ele vai dar um tropeço Para frente Mas eu vou fazer Direto aqui O Suzano Vocês apertem A tecla Fazer o Suzano Então até deixar longe Aqui Você vai ter um minuto e meio Aperta X Para ele andar Ele vai andar lentamente Como se estivesse em câmera lenta Isso é normal Ele andando lentamente Que é para evitar Que você entre em algum carro Aí rapidamente Na hora que você estiver Apertando a tecla F A tecla F Ele vai dar um golpe Eu vou testar aqui No veículo F Ele dá um golpe de espada A tecla G Dá uma perfurada no chão Aí nas pedras do chão Aqui aparece aquele Aquele negócio Que eu havia falado Aqui é o efeito E a letra R Ele dá um outro golpe Em todos os golpes O Madara faz Uma pose aí Do Suzano Chute Vou fazer a demonstração Do escudo aqui Tem mais pessoas Vamos ver Aperta H H T2 Para ativar o escudo Então vou fazer o H Ativa E as pessoas Que estiverem aí Na frente Eles vão Passando por cima Eles vão jogando Para trás Elas É o escudo Alguns carros Que estiverem em movimento Ele empurra Empurra os veículos Se você estiver correndo Não vai mais correndo Mesmo Para desativar o escudo Aperte H de novo Para ele desativar Porque senão Você não consegue Fazer os outros Jutsu E aí já pode fazer E agora Tem um A letra T Deixa eu tentar Posicionar aqui A letra T Ele lança Aquela estrela Coloca a sua frente E aperte E aperte Você pode apertar Para um lado Para o outro Ele muda o percurso Só que é muito rápido Então fica sendo Até difícil De fazer esse percurso E é isso aí galera Beleza Se quiser é só baixar No blog Olha o vídeo Tutorial De instalação Tem um Tutorial De texto Dentro do Do modo Com todos os comandos E já é É isso aí Então Fui I need a word Yes It's very hard To live up to an image Stop Do you ever think People are copying Your style Can I have some of that Take yourself Number one Come on go Sorry Não, não, não!